Daí você promete que não vá mais pra planta, porque você já tá com pouco espaço, você tem bastante planta no Irati, que lá do Orquidário lá em Curitiba só vai ser planta no Irati, às vezes você não cumpre, ele dá uma raiva, mas raiva não, mas é bom né, uma plantinha sempre dá uma animada, botei uma foto no Instagram aqui, parece da Urban Jungle, esse movimento que tá tendo agora que o pessoal fica enchendo planta casa, mas comprei, 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 ganhei algumas coisas, mas assim, vou mostrar muita coisa que tá no carro, depois eu mostro tudo em Curitiba, mas eu dou uma mensagem pra vocês, que depois eu falo com calma lá, isso aqui é uma cateleia baiana, que não lembro o nome agora, que tá na madeira ali já, e depois eu vou falar especificando, esse daqui é um Pag Impédio, que o Deus do Ando já me explicou como é que funciona, como é que tem que cultivar, tá tudo no banheiro né, ali é uma primavera, varigata, e lá no fundo, no fundo aqui é um bico de princesas, ali é uma enciclia baiana, aqui tem um filetal que eu tirei, não sei que eu vou falar tudo lá em Curitiba daí, uma enciclia, olha que bonitinho, e se faço a vinha, isso aqui eu vou pôr na cobertura lá pra, isso aqui é o Dorão Gonçalves, que eu achei tão bonito essa planta aqui, uma enciclia, uma violácea, duas violáceas, essa aqui é uma outra também que depois eu falo, essa aqui é uma banda, e tem mais lá. Tá, umas plantinhas só, não adianta, tá visto? Mas eu vou vender algumas lá em Lati, vou trazer pra vender na Curitiba pra dar uma girada, uma energia. Tá bom, não sei se dá um like, foi o meu último vídeo, acho que o último vídeo, depois de amanhã eu voltar cedo pra Curitiba, ficar os olhos lá com essas plantas, quero descansar um pouco também, sei que hoje deu uma dormida, tá tão boa, mas assim é bom descansar mais. Tá bom? Mas valeu a pena. É isso aí, esqueça de deixar um like aí.